E aí Gui, como que tá o estado da moto aqui? Apertar a correntinha... Como é que você acha que é o negócio do... Você acha que é a embreagem que tá... O melhor tente de nossa turma, vou estar mostrando pra vocês um pouquinho aqui na parte de dentro Bora fazer, pra ter aquela comidinha Melhor comida que tem aí, acompanha, chega aí Aí pessoal, chegamos aqui agora, acabamos de sentar aqui no Constant E aí, beleza? O que que é de comida hoje? Hoje é costela com mandioca Eu quero uma média, uma média por favor Beleza, pode deixar E aí pessoal, tem um ambiente muito bacana aqui, olha pra vocês verem Muito lindo, bem confortável as poltronas, as cadeiras Bora, bora comer Costelinha, nossa é bastante, melhor do mundo Não, feijãozinho E aquela saladinha que é muito importante aí pro atleta E hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do nosso dia De hoje e amanhã Espero que vocês gostem, acompanha aí Acabamos de comer agora É... muito gostoso Costela foi hoje E eu tava olhando aqui pra vocês verem, olha que bacana Tava olhando um dos países que eu já fui Londres, Paris, fui pra Rio de Janeiro E agora tá indo pros Estados Unidos e Nova York Vamos tomar aquele cafezinho Descansar meia horinha pra ir pro treino aí do meio dia E depois você tá dando aquela aulinha Bora, bora, aquele cafezinho Olha, não tem melhor coisa que isso É galera, acabamos um treininho aqui do meio dia Agora vamos estar começando a aula privada aí E cansado demais Fizemos mais de 5 rolas Estamos muito bem pra estar lutando no domingo O que é que eu quero explicar pra vocês sobre o Jiu Jitsu, né? É... É fundamental Eu sempre vou bater na tecla Dos drills, né? É drill, drill em cima de drill O único jeito de evoluir o seu Jiu Jitsu é drill E posições Várias vezes, né? É repetição Eu acredito muito na situação da constância E constância é repetir várias vezes Todos os dias Pra gente ficar bem Sabe aquela posiçãozinha Que você fez aquele dia? Aquele drillzinho que você abraçou a perna E você ia pra um lado Que você, na verdade, nunca aconteceu de fazer em questão Na hora do rola São situações que a gente começa a fazer, fazer, fazer Tanto que fica automático na memória muscular nossa Fica aqui que a gente às vezes nem sabe Aquela hora mesmo Naquele dia surgiu várias Então são situações que a gente vai aprimorando A gente vai treinando E que vai melhorando São evolução Aí pessoal, agora o que a gente vai estar fazendo? Eu quero que vocês façam essa posição aqui Eu quero que o Samuel Ele joga minhas pernas pra um dos dois lados Joga minha perna pra um dos dois lados Aí, o Samuel vem passando O que eu vou fazer? Eu vou meter a mão na canela aqui dele e sair de lado Nessa que eu saio, eu puxo um pouco a perna dele de novo Ou ele vai estar avançando Porque ele vai tentar colocar a vida na minha barriga Eu vou passar minha perna de fora Pra dentro Passei E aqui o que vai acontecer? Começa várias situações Eu vou puxar a perna dele Entro no calcanhar Tô cruzado E aí surgem várias posições Um exemplo Samuel de novo Vem passando Vem passando Joga a perna de lado Eu abraço Joga a perna Tego voltando Galera Acabamos de chegar aqui na rádio Estamos subindo aqui pelo elevador E vamos estar mostrando pra vocês um pouquinho aí Acompanha Bom Marcos, amigo de Chaimzaia Tudo bem, Marcos? Tudo bem É um prazer estar aqui novamente O Marcos é lutador de Jiu Jitsu É isso? Vai encarar o Bambam também? Vai Se chamar, né? Ganhando uma graninha E vai lá Não é risco O Marcos Fala pra gente aí Você É claro que essas competições não param, né? Fala um pouquinho aí Qual que é o próximo objetivo Seu próximo desafio Então Meu foco Meu foco principal É estar lutando nos Estados Unidos Em dezembro 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 Lá em Las Vegas Porém eu tenho que Ter um Um tanto de pontos, né? É 20 pontos E aí eu vou estar começando a correr agora Os Opens Aqui no Brasil Que é em Floripa Belo Horizonte Pra sumar os pontos E aí a próxima É mês que vem Em Floripa E vai ter uma domingo aqui Mas não somar pontos É só pra mim Estar lutando mesmo Mantém a atividade Domingo vai ter a Ceraçatuba O que que vai ter aqui? Vai ter uma competição aqui E aí eu vou estar já lutando Categoria absoluta Que vale uma grana, né? O absoluto Que não tem limite de peso E aí tá ficando Quem for corajoso Vai lá encarar Quem tem corajoso Vai lá E vai valer uma graninha Você vai Traz na graninha Vou lutar Eu gosto de lutar, né? É uma gran alta? Pode falar ou não? 400 reais 400 reais Dá umas duas lutinhas 10 minutinhos 10 minutinhos 400 contas 10 minutinhos já tá na bolsa Nós estamos brincando Porque o Chaim Zaya Parou o carro em um semáforo Próximo ao bosque Aqui em Aracatuba E o Marcos estava lá Com o kimono Pedindo dinheiro Pra poder Discutar as suas competições E ir pra Europa E o Chaim Contribuiu com ele E falou Ele deu um bilhetinho Procura O que ele escreveu no bilhete? Olha Foi uns 3 anos atrás Mais ou menos Eu lembro que ele Levou Na hora ele pegou um papel Escreveu Procura a rádio tal E eu acho que o endereço tal E aí vai lá com frequência Foi um negócio mais ou menos Nesse sentido Foi um sentido desse Olha ali o Marcos Ajude um atleta A competir na Europa Marco Aurélio Novato Cardoso De Oliveira E o Chaim Passou ali E deu esse bilhete Que pronto Você entra aqui Na Nova Brasil De qualquer lugar Fazendo bem fim já Na TV Record No SBT Você entra aí E eu me recordo Olhando assim a imagem Porque Tem hora que a gente Acho que não é possível Eu era daqui Eu lembro Quando eu cheguei aqui Não sabia andar A lugar nenhum Não tinha amizade Com ninguém Você já já andava Não tinha amizade Com ninguém E aí você Vai indo 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 E a possibilidade É que cresceu muito Aí a gente vem fazer Aquela sessão de quiropraxia Mas antes tem que ver Se tá forte mesmo Fala aí Lucas Uai tem que fazer força Tá achando que é só É só carinho E tá de mudança aqui Olha Já tirou já os painel Como vocês viram No outro vídeo Daquele jeito né Lucas Daquele jeitão Daqui a pouco alinhar Daqui a pouco a gente Tá num lugar mais top Pra alinhar melhor E eu vou gravar Pra vocês verem E aí Música Música E aí, Marco? Tá tudo pronto, pronto pra guerra Agora é só buscar a medalha domingo E depois voltar pra gente Realinhar essa carcaça aí Então é isso, pessoal Estamos encerrando mais um vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal E mande pro máximo de pessoas E comente aqui se você está gostando Desse tipo de vídeo, beleza? Tamo junto, até o próximo Oss